E com ainda os efeitos da pandemia, cadeias produtivas bagunçadas, inflação pegando em todos os cantos, medo de um ciclo de alta de juros mundo afora que a gente não vê desde o início do século, quer dizer, já estamos aí quase há mais de 10 anos sem alta de juros de verdade. Crise energética, China intervencionista, lembrando todo mundo qual é a diferença de um regime autoritário para um regime democrático. E no Brasil as nossas jabuticabas, no seu primor aí vindas de Brasília para dar tons mais pesados. O mercado financeiro tem chacoalhado bastante, tem sofrido muito nos últimos meses. Reflexo dessa confusão toda. E aqui ainda para ajudar, São Pedro está atrasando as chuvas. Como é que o João Investidor olha para isso tudo? Se você estivesse aqui do nosso lado, no papel de ajudar mais de 400 mil assinantes na Empiricus e mais de 100 mil clientes na Vitrio a cuidar do seu dinheiro, quer dizer, como é que você enfrenta essa... Quais são suas dicas aí para quem está olhando isso tudo? Eleições, já está na hora de eu apostar? Tem gente achando que a Bolsa está barata e historicamente, porque se a gente tivesse a tranquilidade do longo prazo, ela parece estar realmente barata. E aí, quais são suas dicas? O microfone é seu agora. Vamos lá. Realmente, eu diria que está em um ambiente desafiador para investimento, com todo esse quadro que você colocou aí, taxa de juros negativa em vários lugares do mundo. E eu acho que tem esse desarranjo, que para mim, de uma forma muito simples, o que é? A gente ficou um bloqueio nas cadeias de produção, deixou de produzir, ao mesmo tempo os governos injetaram uma massa enorme de recursos, comprando títulos privados, aumentando a liquidez. Então, você teve, de um lado, redução da quantidade de produtos e, do outro, aumento da oferta monetária. O que está havendo agora é uma busca desse equilíbrio, quer dizer, as coisas estão subindo de preço porque você tem muito dinheiro e pouco produto. Então, a inflação que está acontecendo pelo mundo afora e no Brasil é um pouco desse reflexo. E as taxas ainda não estão refletindo isso. Então, a gente continua com taxa de juros negativa. Então, o que eu tenho feito? Eu, na verdade, sou sempre um pouco mais conservador nas minhas aplicações e também eu sempre gosto de privilegiar um pouco liquidez. Eu não sei porque eu tenho essa mania de gostar de ter liquidez. Quer dizer, agora, eu acho que como investidor, você também deve ter uma visão de certo médio e longo prazo. Então, obviamente, ninguém vai acertar o momento exato de comprar a ação. Eu comprei num momento mais barato. Eu acho que a cabeça para quem está administrando o seu patrimônio não deve ser de trader. Deve ser de manter uma posição e aquilo ali vai te dar uma rentabilidade, vai fazer com que o seu patrimônio cresça ou te gere uma renda adicional para você desfrutar dela. O que eu faço hoje, basicamente? Como é que eu estou investido? Eu acabo, no Brasil, investindo muito em letras hipotecárias, LCA, que são papéis que não têm imposto de renda. E agora, com essa subida da taxa de juros, começa a ficar mais interessante. Eu acho que vale a pena ter alguns papéis também indexados à inflação, apesar deles virem apanhando nos últimos tempos. A taxa de juros subiu, mas acho que pode ser um bom momento. Acho que a gente vive um cenário de inflação que pode ser crescente. Então, papéis indexados, papéis do governo indexados à inflação são bons. Do ponto de vista acionário, acho que vale a pena ter alguma coisa no Brasil e fora, quem tiver essa possibilidade. E aí eu prefiro sempre os papéis tradicionais, quer dizer, as grandes empresas que têm bons volumes de dividendos. Eu não sou muito de apostar em coisas muito diferentes. Eu prefiro exatamente aquelas que já são, que têm uma tradição no seu ramo de atuação. E uma pequena diversificação como proteção, como seguro, ou até mesmo especulativo, eu coloquei alguma coisinha muito pouco em bitcoin e alguma coisa em ouro também, porque eu acho que é um hedge que pode funcionar. Então, eu estou mais ou menos dividido nisso. A grande maioria é uma renda fixa no Brasil, fixa ou pós-fixada, um pouco de ações e uma pequena diversificação. Num, mais especulativo mesmo, que são os bitcoins, e o outro, um pouco mais de um hedge, que seria a questão do ouro para um cenário de inflação muito forte e desvalorização de ativos mais forte e de instabilidade. Então, é um pouco esse aí o meu desenho, mas, de novo, é muito mais preservação de patrimônio do que ganhos absurdos aí. Esse tem sido o meu direcionamento. Adorei. Um perfil moderado, né, Jojo? De acordo com o que eu acho que... Exato. Vamos trazer ele para o carteiro empírico? Não, isso que eu ia falar. Eu acho que está quase igual o carteiro universa, que é o principal fundo da Vitrio, inspirado no principal relatório da Empiricus. Tem ouro, tem bitcoin, tem renda fixa, tem dólar. Parece que foi combinado, né? Aliás, foi desmascarado.